Minha querida amiga, teu amigo aqui está Para nessa pobre rima uma homenagem te prestar Você foi uma heroína, foi e sempre será Foi e sempre será, foi e sempre será Foi e sempre será, foi e sempre será O que mais eu admiro no ser humano perfeito Se é que eu posso dizer, pois todos temos defeito É tratar bem ao próximo e respeita seu direito E respeita seu direito, e respeita seu direito E respeita seu direito, e respeita seu direito Essa exime a qualidade, você tem até de sobra Boa filha, esposa e mãe, e pai ao chegar a hora E quando só teve a ajuda de Deus e Nossa Senhora De Deus e Nossa Senhora, de Deus e Nossa Senhora De Deus e Nossa Senhora, de Deus e Nossa Senhora Você me contou um dia que foi preciso deixar Seu rapaz e seu esposo estava lhe maltratar E enfeitiçado por uma dona boa do lugar Dona boa do lugar, dona boa do lugar Dona boa do lugar, dona boa do lugar Mas boa era você, a melhor felicidade Quem cuidava da família com amor e sem maldade Sem saber que por trás disso existia falsidade Existia falsidade, existia falsidade Existia falsidade, existia falsidade Um dia o seu esposo tentou até lhe bater Aí se desmoronou, seu castelo, seu prazer Essa atitude não é fácil, era de mais pra você Era de mais pra você, óia, era de mais pra você Era de mais pra você, óia, era de mais pra você É a ajuda imediata, no jeito tão forte e bonito A mulher que tem vergonha não apanha do marido Pois o ser humano frágil nada ali é concebido Nada ali é concebido, nada ali é concebido Nada ali é concebido, nada ali é concebido Uma esposa descende, precisa ser respeitada Fazer valer seu direito e sem ter temor a nada Cuidado seus interesses e evitar qualquer cilada Evitar qualquer cilada, evitar qualquer cilada Evitar qualquer cilada, evitar qualquer cilada Porém o seu companheiro não quis lhe compreender E o de sua casa esqueça nunca estava de saber Que ela com seus crianças sozinha iria viver Sozinha irá viver, sozinha irá viver Sozinha irá viver, sozinha irá viver No lugar próximo ao Recife, chamado Matriz da Lua E morava essa senhora, o qual os neves traduz Que desce de sua vida com muita fé em Jesus Foi quando todos os seus filhos disseram Mamãe querida, nós vamos lhe ajudar E melhorar sua vida, vamos cantar para o povo E um dia serei artista No ritmo bem nordestino, criaram uma poesia Cantando sua tristeza, quem machucava e doía Dos pequenos repentistas surgiram naquele dia Surgiram naquele dia, surgiram naquele dia Surgiram naquele dia, surgiram naquele dia Aquela própria mulher sentiu-se mais conformada Com o apoio dos pequenos, que a conteminha mais nada Procurando incentivada, aquela ideia abençoada Aquela ideia abençoada, aquela ideia abençoada Aquela ideia abençoada, aquela ideia abençoada Com lata de doces velha, dois pandeirinhos formou E os pequenos saíram cantando com muito amor Elogiando ao público do operar ao doutor Do operar ao doutor, do operar ao doutor Do operar ao doutor, do operar ao doutor Do operar ao doutor, do operar ao doutor Com a ajuda dos políticos, da imprensa e da TV Arranjaram muitas fãs, se encheram de prazer Digam, pequenos que era, valia a pena se ver Valia a pena se ver, valia a pena se ver Valia a pena se ver, ó, valia a pena se ver E assim, eu cantando com alegria tamanha Ganharam logo alcunha de caju e de castanha Fizeram o terceiro disco, que é a sensação estranha Que é a sensação estranha, que é a sensação estranha Que é a sensação estranha, que é a sensação estranha O segundo tem um nome, nossa vida, nossa história O primeiro não me lembro, por onde falhou a memória O quarto será sucesso e todos serão de glória E todos serão de glória